Oi, minha rosa, bom dia! Bom, depois de um tempinho sem postar por conta da saúde, eu voltei aqui com algumas peças de Páscoa. Umas eu ainda vou trazer para o canal, outras já tem aqui no canal, tá? E eu vou apresentar para você e falar um pouquinho sobre o material, porque assim você já pode se organizar para que a gente venha fazer as nossas peças, tá bem? Então vamos lá, esse coelhinho aqui, essa coelhinha já tem aqui no canal, tanto a versão feminina quanto a masculina, eu falo na hora de fazer durante a videoaula, tá bem? A videoaula está um pouquinho longa, mas de repente mais para frente eu trago a videoaula dele atualizada para vocês, tá bom? Não prometo nada, não sei se eu vou conseguir trazer a videoaula atualizada. Antes de eu continuar o vídeo, eu te peço que se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve no canal, deixa um like, um comentário, um coraçãozinho, uma rosa que seja nos comentários para me ajudar a monetizar o canal, o canal ele ainda não é monetizado, tá? Falta 1.300 horas para eu monetizar o canal e falta algumas horas para eu conseguir os fãs, né? Os membros do canal. Então, eu te peço para que se você gosta do meu trabalho, você possa curtir, comentar, que assim o YouTube entrega aí para mais pessoas, eu consigo monetizar o canal e trazer mais videoaulas com mais frequência para cá, tá bem? Agora eu vou te mostrar esse porta-chocolates. Aqui dentro tem uma barra de 80 gramas, tá bem? Mas você pode colocar bombons sortidos, você pode colocar bees, tá? Você pode colocar o que você quiser aqui dentro dessa saquinha, tá? Ela vem na frente com aplique de coelhinho e você pode trocar as cores, tá bom? Você pode personalizar trocando as cores, não precisa ficar preso a essas cores aqui. Para fazer ela, eu utilizei amigurumi soft no saquinho e amigurumi tradicional no corpinho do coelho, porque eu usei a amigurumi soft para o saquinho ficar mais molinho, molenguzinho, sabe? Molinho. Opa, tirei o lacinho. Para isso, tá bem? Somente para isso, para ficar mais maleável ao saquinho, tá? Que saiu, mas depois eu colo de novo. Eu estava testando uma cola, pelo visto ela não é boa. Saiu. Aqui nós temos o coelhinho, ele ainda está sem nome, mas até a videoaula eu já vou ter dado um nome para ele. Esse coelhinho ele está medindo aí 15 centímetros, foi feito com a linha amigurumi, mas você pode utilizar qualquer material. Inclusive, na saquinha você pode usar parbante, não precisa ser amigurumi, tá? Até porque dá uma barateada melhor e dá para você cobrar um pouco mais em conta, por conta do material ficar mais barato, tá? Aqui eu utilizei a linha número 7, linha amigurumi soft desfiada para fazer a sobrancelha, tá bem? E a linha amigurumi tradicional, como eu já falei, enchimento e agulha 2.2, tá? Mas, lembrando que todas essas peças você pode fazer com o material que você tiver em casa. Com a agulha que você mais gosta de trabalhar, não precisa seguir esse material à risca. Só que pode acontecer de ter alterações de tamanho. Por exemplo, na linha balum, se você fizer essa saquinha, vai ficar menor. Então, você precisaria fazer mais correntinhas para ficar do tamanho legal para a barra entrar direitinho, tá? Então, ó, essa coelhinha aqui eu não falei, mas ela fica com 18 centímetros e esse aqui está com 15. Mas olha a diferença de um para o outro, um é mais gordinho e o outro é mais magrinho. E esse aqui vai pouco material, em poucas horas você faz, no máximo 2 horas e meia você já fez um coelhinho desse. Então, é um coelho super rápido de fazer, super vendável. E eu vou trazer, se você quiser, me deixa aqui nos comentários, eu coloco uma roupinha nele. Mas, só se tiver comentário. Se não tiver comentário, eu não vou trazer roupinha, tá bem? Pode ser, eu trago a videoaula dele e numa próxima, uma roupinha para ele, um vestidinho. O que você acha? Acho que ficaria legal para diferenciar menina de menino, né? E aqui para menino a gente faz uma gravatinha. O que você acha, né, Rosa? Coloca aqui nos comentários se você curtiu da ideia, se você quer uma roupinha para o nosso coelhinho, tá? Então, o vídeo de hoje foi esse. Eu vim mesmo só falar com vocês sobre as receitas de Páscoa. Essa já tem no canal, essas ainda virão, mas, de repente, mais para frente, se eu conseguir ainda esse mês, eu vou gravar, regravar a videoaula desse coelhinho para que ela fique mais objetiva. Não vou dar certeza, porque, não sei se você assistiu algum, o último vídeo que eu postei, mas eu estou grávida, né? E eu já tive algumas complicações, então eu preciso ir bem devagar por conta do meu bebê. E as encomendas também não param, né? Eu ainda tenho encomendas para fazer, tá bom, minha Rosa? Então, é isso o vídeo... a videoaula... a videoaula, não. O vídeo do canal de hoje é esse, só mesmo. É vir dar uma satisfação e mostrar para você o que está por vir aqui no canal, o que já tem e o que está por vir, tá? Deixa aí para mim uma rosa, um coração, um... o que você quiser nos comentários para me ajudar no engajamento, para me ajudar que o YouTube entregue os meus vídeos e assim eu consiga monetizar esse canal, porque eu preciso, né, que ele monetize para que eu consiga trazer mais e mais videoaulas para vocês. Eu tenho muita coisa pronta já, muita receita pronta, porém, eu preciso, né, de um retorno aqui do YouTube também, tá bom? E para quem gosta de PDF, terei o PDF desse coelhinho aqui, tá? E se tudo ter certo, desse aqui também, tá bom? Essa daqui vai ser somente no YouTube, beleza? Então, é isso. Fiquem com Deus, minha Rosa, que você tenha um ótimo dia e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!